Apoio aos brasileiros no Líbano. Presidente Lula determina a operação de repatriação. Comércio internacional. No México, Lula destaca a importância da parceria entre os dois países e o fortalecimento das relações econômicas. Criado o novo portal para reduzir a burocracia e os custos na hora de exportar e importar. E veja também apostas eletrônicas. Para evitar abusos e proteger a população, o governo federal vai proibir as BETs não regulamentadas. Terça-feira, 1º de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Olha, diante da intensificação dos conflitos no Oriente Médio, o presidente Lula determinou a realização de voos de repatriação de brasileiros no Líbano. Vamos então saber os detalhes com a repórter Jéssica Gonçalves, ela que está no Palácio do Planalto hoje. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo. Assim como fez em Israel e na faixa de Gaza, o governo federal anunciou que aviões da Força Aérea irão ao Líbano para repatriar brasileiros que queiram voltar ao Brasil por causa dos conflitos entre as forças israelenses e o grupo Hezbollah. A determinação partiu do presidente Lula nessa segunda-feira. As datas dos voos serão definidas após avaliação das condições de segurança na região. O planejamento inicial prevê o uso do aeroporto de Beirute, a capital libanesa. Depois de uma reunião com o presidente Lula, que está na cidade do México, para participar da posse da presidente eleita, Cláudia Schembaum, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira conversou com jornalistas e falou sobre essa operação de repatriação dos brasileiros no Líbano. Vamos ouvir. Já estamos com uma lista que estamos preparando e faremos em breve um primeiro voo para repatriar. E essa operação está sendo realizada em conjunto pelo Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, com a participação, obviamente, da Força Aérea Brasileira. E estamos, então, esperando para os próximos dias. Acredito que até o final de semana já tenhamos o primeiro voo realizado. Todos os que estão, que contactaram, que manifestaram um desejo, porque tem que manifestar um desejo definitivo de vir. E, evidentemente, vai se dar prioridades às pessoas de idade, às mulheres, às senhoras, às mulheres grávidas, às crianças, os que estejam doentes, os que precisarem mais. Esse será o critério. Mas vamos, na medida do possível, vamos atender com rapidez a todos os brasileiros que se encontram lá. Pois é, o presidente Lula está no México, onde acompanha hoje a posse da primeira mulher eleita para a presidência do país, Cláudia Schembaum. Brasil e México têm quase dois séculos de relações diplomáticas e são as duas maiores economias da América Latina. A visita do presidente Lula também abre espaço para discutir avanços em cooperação e no comércio entre os dois países, que alcançou aí, em 2023, um fluxo de 14 bilhões de dólares. Pelo menos 400 empresários das duas maiores economias da América Latina, reunidos para promover o comércio e o fluxo de investimentos. Brasil e México discutiram oportunidades em áreas como segurança alimentar, mobilidade, tecnologia e sustentabilidade. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, desde janeiro de 2023, foram anunciados mais de 8 bilhões de dólares de investimentos mexicanos no Brasil. E para incrementar ainda mais esses investimentos, o Brasil defende a reforma do acordo comercial com o México, que foi assinado há mais de 20 anos. O fluxo de comércio Brasil e México é muito bom, porque trabalha na área automotiva, o México vende carros para o Brasil, o Brasil vende carros para o México. O México vende autopeças para o Brasil e o Brasil vende autopeças para o México. Na parte da indústria, de modo geral, também os dois lados trabalham bem. Brasil e México podem firmar um acordo com o propósito das duas maiores economias ajudar os nossos vizinhos. Trabalhar na América Latina e Caribe numa nova integração a partir de duas economias muito crescentes e puxantes. Em 2023, a soma das importações e exportações entre Brasil e México chegou a 14 bilhões e 100 milhões de dólares. Os itens comercializados entre os dois países são marcados pelo alto valor agregado. Um exemplo foi a venda ano passado de 20 aeronaves da Embraer para a empresa mexicana de aviación. O México se enquadra como um parceiro estratégico da Embraer nessa dimensão internacional. Esse ano, ficamos muito felizes que a partir da estreita relação entre os dois países, a mexicana de aviación, empresa de grande tradição aeronáutica, decidiu pela compra dos modernos jatos Embraer da família E2 para sua frota. Um outro exemplo de colaboração é a nossa joint venture com a Zodiac Aerospace, que foi, que iniciou as operações em 2013 na cidade de Chihuahua. Essa fábrica produz as partes dos interiores dos nossos IGETs e conta hoje com mais de mil funcionários. É uma grande satisfação poder contribuir para o desenvolvimento da aviação regional e a conectividade em outro país latino-americano. Durante o fórum, a Embraer e a Federação Mexicana da Indústria Aeroespacial assinaram um memorando para identificar e desenvolver oportunidades no setor. Já representantes das agências de fomento brasileira e mexicana assinaram um memorando de entendimento que servirá de base para organizar eventos de promoção comercial e missões empresariais entre os dois países. O presidente Lula falou sobre a necessidade da economia mundial e da revisão de acordos comerciais entre os países e pediu a atenção dos empresários mexicanos ao potencial do Brasil. E quero dizer para os companheiros empresários mexicanos, ainda esse ano, se Deus quiser, nós vamos fechar o acordo Mercosul e União Europeia. Está pronto e o Brasil está pronto para assinar esse acordo, para ninguém nunca mais falar que é a América do Sul que não quer, que é a América Latina que não quer. E esse acordo da América do Sul, da América Latina com o Mercosul, pode ser estendido para um acordo da União Europeia, com a América Latina. O mundo está precisando disso. A economia está um pouco atrofiada no mundo inteiro e nós temos mercado para isso. É, e durante o Fórum Empresarial Brasil-México, o presidente Lula destacou a estabilidade fiscal e econômica do Brasil e também dos avanços recentes, como a aprovação da reforma tributária, o que, segundo ele, dá mais garantias aos empresários brasileiros e aos investidores internacionais. Lula afirmou que, neste ano, a economia brasileira deve crescer 3,5%. Conseguimos aprovar o marcabouço fiscal, que era uma coisa muito difícil, e nós conseguimos aprovar uma reforma tributária, que era uma coisa sonhada, no mínimo, há 40 anos no Brasil. E agora, todo mundo está surpreso porque a economia brasileira pode crescer 3,5%. Não é um crescimento excepcional, porque o Brasil já cresceu a 14% ao ano. O Brasil já cresceu a 10%. Não é um crescimento extraordinário, mas em função da realidade da economia mundial hoje, é um crescimento muito virtuoso e ele é resultado de muito trabalho. O presidente Lula também falou que a situação da Venezuela vai ser tratada com a nova presidente do México, na reunião de novembro do G20, no Rio de Janeiro. Eu vou conversar com a presidenta Cláudia todos os assuntos que for necessário quando era fora do Rio de Janeiro para participar do G20. No momento certo, a gente vai discutindo. Eu tenho muito interesse que a Venezuela volte à normalidade democrática, porque é um país que eu tenho boa relação. É um país que tem 1.600 quilômetros de fronteira com o Brasil. É um país que eu quero que esteja em paz. Então, eu tenho interesse. Agora, é preciso criar as condições para a gente conversar. Nós estamos agora com uma relação diplomática muito forte. O Mauro tem conversado com o chanceler da Venezuela, com o chanceler da Colômbia. Ou seja, é preciso encontrar um jeito de a gente retomar uma convivência democrática. Eu tenho preocupação com a Venezuela há muito tempo, não é de agora. Porque quanto mais em paz estiver a Venezuela, mais em paz estará a América do Sul, porque nós queremos consagrar a América do Sul como uma zona de paz. A gente não quer guerra, a gente não quer conflito. E já a seguir, para evitar abusos e proteger a população, o governo federal vai proibir as bets não regulamentadas. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e vamos falar agora da regulamentação das casas de apostas online, as chamadas bets. Em entrevista à rádio CBN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou as ações que o governo federal tem tomado para evitar abusos e para proteger a população. Haddad explicou que uma das medidas é proibir no Brasil as bets não regulamentadas. Isso fará com que centenas de sites saiam do ar nos próximos dias. Por isso, o ministro orientou os brasileiros com dinheiro nessas casas de apostas a pedir a restituição imediatamente. O que nós fizemos? Nós mandamos uma medida provisória o ano passado para o Congresso Nacional. Infelizmente, ela só foi aprovada em dezembro e ainda com seis meses de carência que o Congresso deu para que ela entrasse em vigor. Então, nós perdemos muito tempo. Mas o presidente Lula determinou que nós, assim que passar do prazo estabelecido para o Congresso, começássemos a tomar as providências. Primeira providência, banir do espaço brasileiro as bets não regulamentadas. Então, tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias. Porque a Anatel vai vedar, bloquear no espaço brasileiro o acesso a esses sites. Então, se você, que está me ouvindo, tem algum dinheiro em casa de aposta, peça a restituição já. Porque você tem o direito a ter o seu valor restituído. Porque, às vezes, o valor fica bloqueado lá para você apostar mais. Então, nós estamos já avisando todo mundo para exigir da casa de aposta o dinheiro que você tem depositado lá. Pois é, o ministro também explicou que o governo federal está agindo para combater a dependência que esses sites podem causar nas pessoas. Os abusos na publicidade e também o uso das bets para lavagem de dinheiro. Nós vamos acompanhar CPF por CPF a evolução da aposta e dos prêmios. Para evitar duas coisas. quem aposta muito e ganha pouco pode estar, em geral, está com dependência psicológica do jogo. Quem aposta pouco e ganha muito, em geral, é lavar de dinheiro. Então, nós temos que coibir o problema da saúde pública, o agravamento de questões de saúde pública e a questão do crime organizado que usa a bete para lavar dinheiro. Nós estamos tendo casos aí expostos pela Polícia Federal nesse sentido. O presidente Lula assinou, na noite desta segunda-feira, o decreto que detalha o bloqueio de 13,3 bilhões de reais no orçamento de 2024. A restrição de valores inclui a presidência da República e os ministérios. A distribuição por órgão foi para manter a continuidade das políticas públicas de atendimento à população e também o compromisso do governo federal com a meta de resultado fiscal estabelecida para este ano. Mais acesso à informação. O sigilo de 100 anos para informações de interesse público ficou mais restrita. Com isso, os documentos que precisem de um tempo superior a 15 anos devem apresentar uma justificativa para a Controladoria Geral da União. A medida quer dar mais transparência para a administração pública. A aplicação para sigilo de 100 anos, que atualmente é previsto na Lei de Acesso à Informação, vai passar a ser restrita. As alterações da Controladoria Geral da União estabelecem que na ausência de indicativo de restrição ao acesso de dados pessoais em uma decisão, o prazo de sigilo será de 15 anos, em vez de 100 anos. Também fica estabelecido que os relatórios anuais produzidos pelos órgãos da administração federal sob aplicação da LAI passam a incluir detalhamento das negativas de acesso às informações para análise da CGU. Para o ministro da Controladoria Geral da União, essas são diretrizes para dificultar o uso do sigilo de 100 anos. Monitoramos a aplicação da lei em interação constante com os órgãos do governo federal. Desde o início de 2023, a gente já realizou mais de 4.200 interações com órgãos federais sobre aplicação e sobre casos de omissão de resposta. Nós criamos recentemente a Rede LAI. Nós temos um desafio muito grande no Brasil, que é o desafio federativo. Estados e municípios ainda têm um grau de cumprimento da LAI, estou falando aqui, obviamente, em média, menor do que o governo federal. Inclusive, a grande, grande maioria, mais de 90% dos municípios brasileiros, nem regulamentaram a Lei de Acesso à Informação ainda. Então, a gente está buscando com a rede tentar harmonizar e incentivar com que os municípios e os estados façam esse trabalho. A legislação brasileira estabelece que as informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem terão acesso restrito pelo prazo máximo de 100 anos. O governo trabalha um novo projeto de lei com mudanças na Lei de Acesso à Informação para análise do Congresso, entre elas, a exclusão desse dispositivo, que determina sigilo centenário. Quando nós editamos a Lei de Acesso à Informação, naquela época, o debate sobre acesso à informação era um debate sobre controle social, sobre a sociedade poder entender o que o Estado está fazendo. Hoje, esse debate é muito maior do que isso. Hoje, o debate sobre transparência, o debate sobre acesso à informação, é um debate sobre expansão e consolidação da democracia. Então, a gente quer estar à frente dessa agenda, porque o Brasil quer ser um exemplo para o mundo de uma nação democrática e de uma sociedade aberta. A CGU também usa, em fase de testes, uma ferramenta com inteligência artificial para tratamento automático de informações sensíveis, o que facilita a transparência aos documentos, sem expor dados pessoais. Pois é, e para dar suporte às ações de transição energética, foi instituído o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago tem as informações para a gente. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Isso mesmo, o presidente Lula sancionou a lei que cria o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, o PHBC. O objetivo é desenvolver o hidrogênio de baixa emissão de carbono e o hidrogênio renovável, uma das políticas de transição energética. A ideia é estabelecer metas para o mercado interno. O programa prevê a concessão de crédito fiscal no comércio do hidrogênio de baixa emissão de carbono e derivados produzidos no Brasil entre 2028 a 2032. Em 2028, serão cerca de R$ 1,7 bilhão em créditos. A cada ano, os recursos vão aumentando até chegar a R$ 5 bilhões em 2032. O programa pretende incentivar o uso do combustível em setores industriais de difícil descarbonização, que é o caso das indústrias de fertilizantes, siderúrgicas, petroquímicas e de cimento, por exemplo. E deve promover o uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono no transporte pesado também. O hidrogênio de baixa emissão de carbono é produzido a partir de fontes renováveis. É um combustível limpo, uma alternativa importante para reduzir o impacto no meio ambiente e combater as mudanças climáticas. Vanessa, a gente volta com você. Ok, querida. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E as motocicletas, que representam mais de 28% da frota nacional, são responsáveis por uma estatística preocupante. Mais da metade dos condutores não tem habilitação. E o governo tem implementado ações estratégicas de conscientização, como a Semana Nacional de Trânsito. O assunto fez parte da entrevista do secretário Adrualdo Catão ao programa A Voz do Brasil. A gente sabe que é uma questão socioeconômica o aumento do número das motocicletas no Brasil todo e em muitas partes do mundo. Então é preciso uma atenção especial. A secretaria tem tido essa atenção especial. A produção desse relatório é uma primeira fase nesse aspecto. A gente precisa ter dados e evidências para que as políticas públicas sejam tomadas de forma mais consciente. Então acho que o primeiro passo já foi dado e agora é estudar realmente quais são as medidas que a gente pode ter para facilitar esse acesso do cidadão à Carteira Nacional de Habilitação. O governo federal publicou duas novas portarias que regulamentam o programa de prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação no serviço público. As medidas incluem aprimoramento dos canais de denúncia, proteção das vítimas e também a inclusão dessas temáticas em concursos e processos de capacitação. As diretrizes também se aplicam a servidores terceirizados e empresas contratadas pelo governo. Veja a seguir no quadro Brasil no Rumo Certo. Você vai ver os esforços do governo federal para tornar o Brasil um país de leitores. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar de menos custos e menos burocracia para exportar e importar. É isso que promete a nova ferramenta desenvolvida pelo governo, o Portal Único CISCOMEX. O novo sistema, chamado de Portal Único, simplifica a atuação dos órgãos governamentais responsáveis pelos processos de exportação e de importação de produtos. Entre as vantagens estão a automação e a possibilidade de vários órgãos realizarem o trabalho de forma simultânea, encurtando o tempo de liberação das cargas. Para esse sistema muito mais moderno, que evita duplicidade de esforços, simplifica, digitaliza completamente o serviço, possibilita a fiscalização em conjunto da Receita Federal e outros órgãos anuentes, ou seja, muito mais simplificação, muito mais agilidade para o comércio exterior brasileiro. Com a nova sistemática que entra em vigor nesta terça-feira, 1º de outubro, o governo estima o incremento de 125 bilhões de dólares no produto interno bruto até 2040, de 67 bilhões de dólares nas exportações brasileiras no mesmo período. O portal único não é apenas um sistema, não é apenas um novo sistema. O portal único depende de sistema, depende de normas, revisão de normas e, em terceiro lugar, revisão de processos. É esse tripé que constitui o portal único e que, de fato, merece ser ressaltado aqui. Ou seja, não adianta você colocar num sistema um processo ruim. Esse mapeamento, redesenho, avaliação de processos é algo que faz com que o portal seja o que, de fato, é. Para se ter uma ideia, a expectativa é que o novo sistema reduza o tempo de exportação de 13 para menos de 5 dias. Já para os produtos importados, essa redução vai de 17 para 9 dias. Liberação mais rápida, que se traduz em diminuição de custos, aumento da competitividade e dos ganhos financeiros para os exportadores e importadores. A migração do antigo sistema para o atual deve durar até o final de 2025. De acordo com o presidente em exercício, o novo sistema também vai além da diminuição de custos e da desburocratização das importações e exportações. O assunto agora é educação. O governo federal anuncia hoje novos investimentos nos ensinos básico e superior no Ceará. O município do Crato vai ganhar recursos para a construção de uma escola de tempo integral e também de um hospital veterinário que fará parte do campus da Universidade Federal do Cariri, na cidade. Então, vamos aproveitar para descobrir outros investimentos que chegam até esse município cearense do Crato. Os dados são da plataforma Comunica.br, onde é possível verificar as ações do governo federal em todo o país. Então, vamos dar uma olhada aqui. Crato fica no Ceará, ali quase na divisa com Pernambuco, e tem uma população de pouco mais de 138 mil habitantes, segundo o IBGE. Vamos ver agora algumas das ações federais que beneficiam essa cidade. Na saúde, por exemplo, são 36 unidades básicas de saúde e 43 equipes do Programa Saúde da Família, com custeio federal. Já na educação, o Programa Alimentação Escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, ajuda na merenda de 63 escolas, beneficiando aí 18 mil e 600 estudantes. E o Bolsa Família atende 20 mil e 600 famílias que recebem um benefício médio de 670 reais e 27 centavos. Ficou com vontade aí de saber quanto o governo federal investe em cada cidade, na sua cidade, na cidade dos seus pais? É muito simples, basta acessar gov.br barra Comunica.br. Vamos mudar de assunto, porque hoje é o dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. E nesta semana, a gente mostra para você os esforços do governo federal em todas as regiões, para que o Brasil seja um país de leitores. A reportagem é de Luana Karen. Pedro tem 10 anos de idade e um personagem favorito. Menino maluquinho. Quando ele vai jogar futebol e porque ele tem um chapéu, que é uma panela, fica fazendo um montão de maluquice. Se o menino maluquinho de Ziraldo é a leitura que o Pedro mais gosta, a Nicole prefere a Magali da Turma da Mônica. Ela é muito animada e gosta muito de comer. Na escola do Pedro e da Nicole, no Varjão, cidade a cerca de 13 quilômetros do centro de Brasília, uma sala de leitura foi montada e está sempre aberta para receber os alunos. A escola tem cerca de 300 crianças de 6 a 12 anos e vários projetos para envolver os pequenos na leitura e escrita. Nós iniciamos o projeto de escrita do livro. A porta da sala de leitura, ela sempre fica aberta e é assim que tem que ser, porque tudo tem que ser ao acesso deles. As prateleiras foram pensadas para que fiquem na altura deles, para que eles possam pegar, manusear. Se interessou, pega, senta, lê. A gente tem as banquetinhas ali que eles podem arrastar, se sentar no chão, se sentar na cadeira, ficar lendo em pé. Se o livro é uma janela para o mundo, a leitura tem o poder de nos fazer viajar por vários destinos sem precisar sair do lugar. Mas segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro, em parceria com o Itaú Cultural, 48% dos brasileiros com mais de 5 anos de idade não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, nos 3 meses anteriores à sondagem. Isso equivale a cerca de 93 milhões de pessoas. E é justamente para que o livro e o hábito da leitura chegue a mais brasileiros que foi regulamentada a política nacional de leitura e escrita. Estamos de volta para reafirmar que a literatura, assim como o cinema, a música, o teatro, o circo, a dança, as artes plásticas alimentam a alma de um povo. Um dos nossos objetivos é fazer do Brasil um país de leitores e leitoras. Os livros são fundamentais para a nossa formação e compreensão do mundo. A literatura é um direito humano, como bem definiu o grande brasileiro Antônio Cândido em seu ensaio Direito à Literatura. O próximo passo é a formulação de um plano nacional que vai orientar as medidas de estímulo à leitura no período de 2025 a 2034. Implantação e modernização de bibliotecas públicas. Essa é uma ação que certamente vai aparecer no plano nacional de livro e leitura, porque muitas bibliotecas foram fechadas no governo anterior e também durante a pandemia. Mas também ação de promoção da leitura na escola. O programa Escola da Literatura tem uma linha específica, que é a promoção da leitura, projeto de incentivo à leitura, de escrita criativa e literária dentro da Escola da Literatura Integral. O circuito de feiras de livros, festivais literários, os editais de fomento à literatura, os prêmios de literatura no Brasil. Então, assim, o plano nacional de leitura vai estabelecer essa agenda. A política nacional de leitura e escrita vai envolver várias áreas do governo. No Ministério da Educação, uma das medidas é a aquisição de livros didáticos para abastecer bibliotecas comunitárias. E o livro digital também terá seu espaço. Aqui no âmbito do Ministério da Educação, o nosso carro-chefe é o Programa Nacional de Livro Didático, PNLD. E por meio do PNLD, todos os anos, os livros literários, livros didáticos, eles chegam nas escolas de todo o país. O Ministério da Educação entende que os livros impressos nas escolas, sejam livros literários, sejam livros didáticos, são fundamentais. Os livros impressos, em papel. Porque faz parte do processo de aprendizagem, de conhecimento, como você falou, até do toque, né? Para a criança se familiarizar com a página, sentir aquele movimento da leitura. A cadência da leitura se tem muito mais próxima quando você está com um livro aberto, folheando as páginas. Então, tudo isso, no âmbito da escola, o Ministério da Educação, não abre mão, de jeito nenhum, do livro impresso. Todos os livros do PNLD, hoje, eles já têm também a possibilidade, né? Quando a gente compra, eles também têm a versão online, que é a versão em HTML5, que é a versão digital. Até o Ministério das Cidades está envolvido na missão de fazer do Brasil um país de leitores. A partir de agora, os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida vão contar também com uma biblioteca comunitária. A partir da volta do Minha Casa Minha Vida, os novos conjuntos habitacionais, todos terão o espaço de leitura, todos terão uma biblioteca. E essa ideia foi genuína do presidente Lula. As bibliotecas agora serão obrigatórias em todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida, presidente. Nós vamos chegar em alguns municípios, senhoras e senhores, onde a biblioteca daquele município poderá estar sem funcionamento. Mas a biblioteca daquele condomínio do Minha Casa Minha Vida não servirá só para o Minha Casa Minha Vida, servirá para toda uma comunidade resgatando o que deveria ser uma obrigação. São, neste primeiro momento, mais de 5 milhões e 500 mil exemplares espalhados pelo Brasil. Eu estava falando sério quando disse durante a campanha que queriam um Brasil com mais livros e menos armas. E o livro não é só base para educação e cultura, ele também movimenta a economia. Pesquisa feita pela Câmara Brasileira do Livro mostrou que o Brasil tem aproximadamente 25 milhões de compradores de livros. E destes, 74% manifestaram a intenção de realizar novas compras nos próximos três meses. Além disso, 69% dos consumidores adquiriram entre um a cinco livros nos últimos 12 meses, enquanto 8% compraram 16 ou mais livros no último ano. As principais razões apontadas para a compra de um livro são o crescimento pessoal e o lazer. As pesquisas internacionais mostram que o investimento das políticas públicas para o livro, para a leitura e para a expansão das bibliotecas, movimento da economia, acelera o desenvolvimento do país. Mas, além disso, nós também sabemos do impacto do acesso à leitura na vida das pessoas. A leitura acelera e amplia o desenvolvimento integral das pessoas. Na dimensão de um Brasil real, algoritmos são importantes, mas nós queremos tocar os corações. Que a gente toca, pega e vê a materialidade das ações e os resultados estão aí. O Brasil real não da ficção, nem tampouco da facção. O Brasil da esperança, do amor, do futuro melhor para o nosso povo brasileiro. É esse Brasil que estamos construindo. O João Guilherme, de nove anos, lê para aprender e também para ajudar os outros. Porque, às vezes, algumas pessoas não sabem ler, então eu ajudo aquela pessoa a conseguir a ler. Ganho muita experiência na leitura e conheço mais as coisas. Que legal! E é isso, então. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.